Seguimos trazendo informação para você, agora a gente vai acompanhar os destaques do jornal Bom Dia Impresso e Digital. Olha, a Associação dos Bairros, Sociedade Organizada, tem vez e voz. É o destaque da capa do Bom Dia nesta quarta-feira. Olha, tem a coluna do Rodrigo Finardi na página 2 do Bom Dia que ele fala sobre as lições e a qualidade das obras públicas. É hora de revermos os conceitos. Também na área da política você vê uma revisão. O Brasil avalia cancelar o refúgio a paraguaios condenados pela justiça. É o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Mário Baldeles do Paraguai. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente. Orientações Contadora fala sobre a destinação segura do imposto de renda para projetos sociais. Na página 5, o Hospital Santa Terezinha promove ações especiais para o Dia da Mulher. Tem mais destaque no BD Multiplataformas, a foto do dia, o comentário do pessoal que vai se ligando nas nossas redes sociais, hein? Olha, muita gente está ligando e participando aqui com a gente e deixando o seu comentário. Você vai comentando aqui embaixo e quem sabe você não aparece aqui no nosso Bom Dia. Olha, também um dia especial, o Santa Mônica homenageou as suas colaboradoras no Dia da Mulher. Hoje é dia da folha dos pets. Descubra as diferenças e opte pelo melhor tipo de ração para o seu animalzinho. E a Biblioteca Municipal, a leitura, é uma janela para o mundo. Mais destaques, aqui o artigo do leitor. No Carnaval, o Cras realiza festa de cultura brasileira. E no Roda Motor de hoje, marca competitiva com veículos que se diferenciam pela qualidade, tecnologia e designer. Temos mais destaques. Colaboração Economia Solidária chega a Erechim. E sociedade organizada tem vez e voz. É o destaque da Associação dos Bairros aqui de Erechim. Os classificados do Bom Dia, onde você vê tudo, as variedades, a coluna social, os destaques da nossa região e também as informações da área da segurança. E o destaque, hein? Olha, ladrões atiram em motoboy após assalto aqui em Erechim. Matéria é para você lá na página do Bom Dia. Também motociclista se envolve em acidente e é detida por estar com o veículo adulterado. Atenção! Também, safra deve ter produtividade superior neste ano. A matéria é destaque do Caderno de Rural para o Estado. A A A A A A Obrigado.